O canal Arte no Mundo está trazendo hoje para vocês um tutorial de autorretrato com materiais não convencionais. Estão preparados? Se você ainda não é um inscrito, não perde tempo, clica aqui embaixo e dá-lhe esse sininho para não perder essa e as próximas atividades. E vem com a gente! O autorretrato é famoso em todas as épocas na arte. Os artistas sempre pintam o seu próprio retrato e esta é a proposta de hoje do canal Arte no Mundo. Porém, vamos dar uma adaptada e fazer isso com um material bastante não convencional que todo mundo tem em casa. Estão preparados para o passo a passo? Então, vamos lá! Para o nosso experimento de hoje, vamos usar pó xadrez, água, cola branca, rolo de papel higiênico, tesoura, fita crepe ou durex e jornal. Crie seus próprios pincéis cortando rolo de papel e prendendo com durex ou fita crepe. Você também pode usar outros materiais como espuma ou gravetos e criar pincéis com diferentes texturas. Para fazer a tinta, basta acrescentar um pouco de cola ao pó xadrez e diluir com água, até que fique bem fluida e fácil de manusear. Eu recomendo que você se olhe no espelho para fazer essa experiência. Desta forma, você será capaz de criar desenhos mais expressivos. Mas, também pode experimentar a partir de uma foto, se preferir. Lembre-se de que todos os desenhos devem ser feitos de maneira rápida e espontânea para captar suas expressões e observar técnicas de luz. Faça vários desenhos até você se descontrair. Com isso, com certeza, você conseguirá resultados mais interessantes. Mantenha o olho mais tempo no espelho que no papel. Isso vai te ajudar a se expressar melhor graficamente. Essa é uma excelente técnica para deixar a mão fluir. E não pare, até você conseguir o resultado que te agrade. Afinal de contas, você está se representando. Você tem que gostar dos resultados. Você criará, sim, sua própria galeria de autorretratos. Com certeza, é divertido. Como é bom poder usar sua criatividade de uma maneira tão gostosa dessa e ainda mais se representar em um desenho. E hoje nós fizemos essa experiência. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. E se você ainda não deu o like e se inscreveu, não está perdendo tempo. Clica logo aqui embaixo e vem com a gente para a próxima. E aí E aí Tchau, tchau.